Olá pessoal, vamos para mais uma notícia aqui no canal, mas antes de mais nada é muito importante que você se inscreva no canal, ative o sininho de notificações para não perder nenhum de nossos vídeos, além disso pedimos a vocês que deem um joinha para melhor divulgação de nossos vídeos para outras pessoas, sem mais enrolação vamos para a matéria. Segundo o site do G1, um padre muito conhecido de apenas 32 anos de idade acabou falecendo nesta quinta-feira de parada cardiorrespiratória em Três Pontas, o corpo dele foi velado na paróquia Nossa Senhora da Ajuda e sepultado na manhã desta sexta-feira, conforme divulgado pela igreja, ele estava internado em um hospital de Três Pontas e havia sido diagnosticado com istoplasmose pulmonar, A paróquia divulgou em nota de pesar que ele morreu durante a madrugada, seu nome era Felipe Alves de Assis, para ver a matéria completa clique no link da descrição